E o seu amor em mim pegou, e foi de jeito do meu peito Mas só que eu fiz tristeiros com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Eu mudei meu status, hoje tô confortável Sou a pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá, e não se vá E baby não vá, e toma a senha do meu celular E baby não vá, e não se vá E baby não vá, e toma a senha do meu celular E o seu amor em mim pegou, e foi de jeito do meu peito Mas só que eu fiz tristeiros com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei E eu mudei meu status, hoje tô confortável Sou a pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá, e não se vá, e baby não vá, e toma a senha do meu celular E baby não vá, e não se vá, e não se vá, e toma a senha do meu celular Lá, 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 tá O esper relativo, num feel Ó Diogo no paredão, no cimento, história só daí Barredão, dojérabinha, nojuntem Paredinhos, primo Sul, importante Paredinhos, sem pó, para o soleado História só daí, paredinha atrevida Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas eu vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobre fumaça Pra de raça que sabem enxogar E mente milionária num corte, um favelado Vou gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me empina esse rabo Caralho, gostosa, bota, bota E quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me empina esse rabo Caralho, gostosa, bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas eu vou deixar a vontade que eu tenho pra passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem sobre fumaça Pra de raça que sabem enxogar E mente milionária num corte, um favelado Tô gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho E te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fuder Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, me empina esse rabo Caralho, gostosa, bota, bota, bota E na vibe da longa, ela chapadona E se envolveu com o cara, se tá em tal Entra aqui no Roma, tá com pouca transe Moleque piranha E bota a mão no volante, cachorrona Agora toma, 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 toma E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, toma, toma E de frente tu toma, de lado tu toma De quatro tu toma, toma, toma E a sequência mudou e agora faz o bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota Bota, 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 bota Lucas do Paredão, Felipe Sino, alfabicador dos 20 do Paredão Para o Júlio de Vogações Victor, CD de Monte Alverma, para o Luquinha de Vogações Edinaldo de Vogações, alomei o Quiro, para o Sônio E na vibe da longa, ela chapadona E se envolveu com o cara, se tá em tal Entra aqui no Roma, tá com pouca transe Moleque, piranha, bota a mão no volante Cachorrone, agora toma, toma, toma E o que? E de frente tu toma De lado tu toma De quatro tu toma Toma, toma, toma E de frente tu toma De lado tu toma E de quatro tu toma Toma, toma, toma E a sequência mudou e agora faz o bota Bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota E assim ó E bota, 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 bota Bota, 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 bota Pegou o do granito pro meu prefeito O almoço acerto Tão junto, tão junto Alucinho, swing toco no seu pareidão Para o guarda, o pareidão Para o paizinho Para o guarda e no espetinho Olha em casa o gozinho abaixado Já é turismo Não dá bebida de churro O almoço acerto O almoço acerto Para o parceiro Gustavo Equipe Vila Alto Parceiro Andoratopica Estourado Hoje ontem A música do Spareidão Todos track tocam essa daí Vai, vai, vai E eu disse Se liga galera A pisada tá chegando E aloguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar uma não Doas regras entregadas Dois vai, tô lá, barra, queira Quatro, dia, tem chivada E se liga galera A pisada tá chegando E aloguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar uma não Doas regras entregadas Dois vai, tô lá, barra, queira Quatro, dia, tem chivada Cachaça, piquinga Pare e dá loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Cachaça, piquinga Pare e dá loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Tá aqui o loló Porque eu sou o tere melhor Tá aqui o loló E eu vou pra putaria só Tá aqui o loló Porque eu sou o tere melhor Tá aqui o loló E eu vou pra putaria só Tô na bebida, xl, tô vivo Anecado, vizinho, abaixado Eu vou amassar o grafite Parceiro Andressão da D.V. Bala, Lucas Jato Bala, Alessão Vivos Bala, tá luando a mídia estourada Parceiro Alexandre, caixa de trocetada Samo junto, hein? E eu disse, se liga, galera A pisada tá chegando E aloguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar uma não Doas regras entregadas Dois vai, tô lá, barra, queira Quatro, dia, tem chivada E se liga, galera A pisada tá chegando E aloguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar uma não Doas regras entregadas Dois vai, tô lá, barra, queira Quatro, dia Olha a cachaça Kinga Para e dá um loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Kinga Para e dá um loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Kinga Para e dá um loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Cachaça Kinga Para e dá um loló Termine com a mulher E vou pra putaria só Marmitari Nossa Senhora Aparecida No parceiro Mano, para e dá um É o Jacaridinho Parceiro da outra Confeia Para o Rodrigão Construtor Saudade, saudade, saudade Parceiro Pinto E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim Forró pra ser bom Tem ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto Que a dança for beijando Parece que a direção da mídia Passando tudo nas vias Estourado, bora, dura, tatuado É tatuado, a moral Estourado, estamos juntos Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim Forró pra ser bom Tem ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim Forró pra ser bom Tem ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Passou o Gabriel Brito e choraram E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim Forró pra ser bom Tem ser raiz E a melhor coisa No mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela aguarda de mim E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim E foi a noite toda assim Que ela aguarda de mim E a melhor coisa No mundo eu garanto É dançar forró beijando Mas tudo das pica Wilson Alva já despaça Tamo junto hein Tem coisa melhor no mundo Que lançar forró beijando Desconheço Olha Gabriel Brito O paredão da curtição Chorado E fiz tudo para te fazer mulher E agora você vem dizendo que não quer Depois de duas noites de amor Você vem fingindo que nada rolou Antes toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quanto nossa música toca Não importa o lugar Vai ter que me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque já encontrei alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Pode ser pior Porque já encontrei alguém melhor Do que você Construtora 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 E eu não vou atender sua ligação Não me procura não Não me procura não Eu não vou atender sua ligação Pra não fazer Não me procura não Não me procura não Não me procura não Eu não vou atender sua ligação Sabia que não Sabia que eu não vou atender sua ligação Que sorte é minha Não me procura não Não me procura não Não me procura não Não me procura não O RCDs, o garotinho da sua qualidade, show, hein Paradora, tatu, bicho, clube, beleza, licença, neguinho na diga, tamo junto, hein Para o parceiro Rodrigão, com o instrutor, tamo junto Para o Victor do Jogaçom, Lucas da Bíblia, Chorada O garotinho da sua qualidade, hein A Joga do Jogaçom, hein A casa vai cair de final, os atribus moram na bebida, tamo junto A Joga do Jogaçom, abaixado Para namorar comigo, tem que entender que eu sou sonado Para namorar comigo, tem que entender que eu sou sonado Para namorar comigo, tem que entender que eu sou sonado Sabe por quê? Sabe por quê? Sim, Pesão Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Assim, ó Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Gravando tudo, é o exercício e desde milagre O garotinho da sua qualidade, tamo junto, hein Para o sino, seu paridão E esse é meu problema, eu vou ter que resolver E eu vou ter que te contar E esse é meu problema, eu vou ter que te contar Sabe por quê? Sabe por quê? Não, o Smart Tipo, a Chiraga chorou Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo Estúdio, eu vejo ali, sei Bora, parceiro, neguinho na gira Bora, dura, tatu A casa vai cair, filha A série rica, a série espera Porque agora o Vinícius, o Vinícius Tá ali sobre rodações, né? Amigo da mídia Que chorada E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor E deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou E rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer sentar de novo Eu falei calma amor, espera por favor e deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, quicou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, rebolou gostoso e me chamou de amor E ela sentou e gostou, quicou e gostou e rebolou gostoso e me chamou de amor Agora vim pra divulgação e me chorarinho, tamo junto Agora Lucas da mídia, chorou de vez Olha esse espeto, o espeto que você respeita Bordinho no espetinho, tamo junto E quantas bocas você já beijou e nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou, quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida, tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca, vira a mão na certa Ai, 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 eu nem gosto da indireta Mas vai por mim, a gente se completa, tampe a panela Ai, 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 eu nem gosto da indireta Amor, mas eu sou a pessoa certa E tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar E se você beijar a minha boca, vira a mão na certa Ai, 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 eu nem gosto da indireta Amor, mas vai por mim, a gente se completa, tampe a panela Ai, 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 eu nem gosto da indireta Amor, e se você beijar a minha boca, vira a mão na certa Ai, 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 eu nem gosto da indireta Amor, mas vai por mim, a gente se completa, tampe a panela Ai, 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 eu nem gosto da indireta Amor, mas eu sou a pessoa certa Tô, IOIVES, IOIVES, IOI happiness palabras, highlander, Batiste, Nathan Lopes e Chorado Pota Gustave, Killful, Elijah, Tandana Topic Pota o da Kitty, Bananas Triple Tô, IOIVES, IOIVES Pela não vai não Barajão, Barajão Dorothy tá tudo Barando croissant, D20 Para no aucun c Cristo Bastão, Ramão Estou, IOIVES Cara isso vou Laura N.C. Bonés, Marcelo, Raiado e Batista, Adão, Ló, Toro na dudo das bicas estouradas Sul, o forte do céu do Meneu E bem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra, tem verdade, amém, sono e paridão E bem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra, tem verdade, amém, sono e paridão E a galera anterior, é foda Respeita meu corpo, que veio da roça E a galera anterior, é foda Bora tomar uma aqui pra beber, não tem hora E a galera anterior, é foda Respeita meu corpo, que veio da roça E a galera anterior, é foda Bora tomar uma aqui pra beber, não tem hora Estudando as L.C., pra passar me guindadinha Bora, bora, bora e estourar Marcelo Grafite A minha carinha mais chata, mas não tem E bem-vindo, fica à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Pra gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forra, tem verdade, amém, sono e paridão E a galera anterior, é foda É foda, respeita meu corpo, que veio da roça E a galera anterior, é foda Bora tomar uma aqui pra beber, não tem hora E a galera anterior, é foda Respeita meu corpo, que veio da roça E a galera anterior, é foda Bora tomar uma aqui pra beber, não tem hora Novo Smart, Kipo Castro, vai, bora, rapaz Chorou Bora, rapaz, ela não grou Meu nome é o Sarebinha do Estourado Wesley, Sereira, milagre, é o céu, bora, vindo as qualidades Bora, Riquim, bora, Thiago, é a Manoel Kipo Jato, segurança, chora, bem A Mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, da minha vida Passando mais, eu corro atrás, mas ela pisa Se for pra ser assim, se for ela um soco sem pausa Quem quiser me amar, não me vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer E quem vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela, na minha vida Passando mais eu corro atrás, mas ela pisa Se for passando assim, se por ela sou sem pausa Se quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer sozinho Parou, tamo junto, hein? Parou, sou, hein? Parou, sou, hein? Parou, gordinho, espetinho, parou, xinguinho, louco Ha, 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 ha Parou, sou, hein? Parou, ouvindo invocações Parou, casa da milho, não do garoto Parou, denuncio, tem invocações Que fica a cidade, parou, grava os barcos Não sou junto, Diego Caio Parou, junto, graça de soro Parou, papo, rinho Parou, pego a pintura E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou em uma noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudades de você Sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudades de você Sem você não quero mais ficar E você não quero mais etc Lá euitating você Dourou, tatu, meu tatuador Moral, tamo junto, pai Manoce do seu sustento Bastão do rabo No那個 Alisson burguesa Estudo a ser seu amigo E acontece que você em toda minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras áreas dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar toda essa vida De sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou em uma noite fria Quero você pra sempre perto de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Mercado do Inácio, tô me fez o salário do balado Bora pra valor digital Se quiser turismo, ficar do gozinho abaixado Tamo junto, bora Nanado, Lava Jato, Moral Bora Maurício Pastel, tamo junto, hein? Bora, mano, pare não Pare não de qualidade, história é essa daí, rapaz E atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Topo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virota, não poste de gasolina Mas na verdade meu problema é tentar te esquecer E afogado em tudo copo de uísque, a mágoa Por sua casa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água E atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Topo vazio na mão também tá querendo dizer E atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Topo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você Isso é hora de o seu João fechar o bar da esquina E o que me resta agora é da virota, não poste de gasolina Mas na verdade meu problema é tentar te esquecer E afogado em tudo copo de uísque, a mágoa Por sua casa eu voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, eu tô comendo água E atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Topo vazio na mão também tá querendo dizer E atende aí amor Me fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Topo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você Equipa os primos é muito nova Equipe não vai não Equipe bebida nova Maurício importado Equipe em caixa d'água Dororivê chorou de reto Repertado mais atrasado no galinho Se a farra da galera estuda você Você vai me que na gira Fazer suspeito, suspeito que você Respeita filha amada Morurá no curar estourado Sanclé acedência Renaldo e LS Bora canal os meninos pareirão estourado Estoura mais aí, estoura mais aí A música que vai tocar nos parelhões papá Parelão de patada, amor de um rindo estourado Ritmo no coração que você tá de grato É o rão do laruco Evolui Ritmo agressivo Sente-se inventar fluiu Levantou levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Cê vai na brisa na vibe da FDG Que prisão que faz mexer Cê já não lisa no PPG Pode começar Cê vai na brisa na vibe da FDG Que prisão que faz mexer Cê já não lisa no PPG Pode começar Cê já não lisa no PPG Pode começar Eu vim pro divulgação Vai no paizinho estourado Está nos marca que tem que ajudar Agora vamos junto, hein? Passando, Gustavo, equipe, Vila Alta Loupa, cena na da tropica estourada Evoluiu Ritmo agressivo Sente-se inventar fluiu Levantou levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Vai na brisa na vibe da FDG, que prisão que faz mexer, seja no nisso no PPG, pode começar Descer vai na brisa na vibe da FDG, que prisão que faz mexer, seja no nisso no PPG, pode começar E a bilidosa vem jogando, abre e fecha aqui cardinha, passem me sensalizando, eu dou aquela sardinha FDG, que prisão que faz mexer, seja no nisso no PPG, que prisão que faz mexer, seja no nisso no PPG, que prisão que faz mexer, seja no nisso no PPG, pode começar Obrigado